Oi gente, então nós voltamos aqui em mais um Ambiente New Móveis Planejados. É mais uma empresa do Grupo AMS Planejados, mas olha que privilégio, que luxo, gente. Quem está hoje fazendo as imagens é o Renato Rodrigues, funcionário lá da TV Record, tá, Cássia? Ah, é uma honra. Tá bom, é uma honra sim. Então a gente aqui não é pouca coisa não, tá, gente? De jeito nenhum. Tá bom? Mas Cássia, vamos falar da promoção de novo. Vamos, lógico. Com sucesso total. Então eu convido vocês e minhas amigas, Ivone que está casando agora, Marli, Terezinha, Pessoal da Terceiridade, vem pra cá, porque agora você só não tem cozinha se não quiser. Então não adianta você se falar, se for, não posso. Agora pode, aqui na NIL vocês podem. Podem. Cássia, então repete a promoção, é 20 a partir... Isso, ocorre a partir de 24 parcelas de R$295,00 a cozinha. Você ganha o cooktop. Ah não, vamos falar o que que é esse negócio aqui, ó. Esse cooktop. Esse fogão aqui é maravilhoso, só que são quatro bocas, né? Quatro bocas. Esse aqui é vidro preto, pode ser o vidro branco ou inox. Tem gente que não gosta de vidro, acha que inox é mais fácil manter? Pode ser inox também. Quatro bocas. Quatro bocas. Mais o depurador convencional de 60, que é próprio fogão quatro bocas também. Gente, tudo isso? Lógico, socorro, aqui não dá pouca coisa não. Olha o fogão, gente, faz uma imagem desse fogão. Socorro, faça a manutenção, vidro temperado, totalmente fácil. Limpa fácil. Olha isso, socorro. As bocas. Aquela coisa, a mesma coisa. Acabou, já tem dois anos, você quer trocar? Vem até a gente. Até eu não gosto de cozinhar, acho que eu vou comprar o mesmo. Será? Você? Duvido. Eu fiz ali novos fogão. Duvido. Mas assim, Cássia, aí o pessoal teve um, você perguntaram, mas tem uns gavetões, faz parte? Sim, faz, socorro. Nesse hoje, R$20, quase R$95, pode ter a porta com pistão. Não, porque assim é a partir. A partir, lógico. Aí a pessoa vai pegar um barço. Já sai presenteado, a partir de R$20, quase R$95, sai presenteado com o cooktop e o depurador. Que é essa porta que eu amo, né? Maravilhosa. Lógico, pistão a gás. Ó, vejam só vocês que estão em casa. Um dedo meu, ó, meu dedo hoje tá maravilhoso. Fashion, ó, fashion. Ó, eu fecho. Ó, um dedo só, gente, olha. Olha isso. Olha pra isso. Pistão a gás e a porta basculante. Basculante. Aí tem um conjunto de gavetão, com certeza entra no projeto, tá? Como eu já falei, o gavetão é muito bom. Pra tapoé, para as panelas, pras tampas não ficarem caindo, entendeu? É excelente. Esse aqui. No mínimo, um gavetão desse entra. Eu faço questão de colocar um gavetão desse. Entra no projeto. Porque deve ter tanta propaganda que é pra colocar... Não, eu não vou fazer uma cozinha que vai entrar só a portinha comum, não. Tem que fazer uma cozinha top, uma cozinha bacana, entendeu? Agora, aqui. Gente, a pia é maravilhosa. Ah, vamos para as gavetas. Exatamente. Gavetas aqui, ó. Os gaveteiros. Gaveteiros. Corrediça telescópica, socorro. Não é corrediça branca. Peraí, mas vem até aqui, isso aqui? Tem, a extração total. Extração total da gaveta. Metade. Aqui vai abrir metade da gaveta, socorro? Lógico que não. A gaveta inteira. Inteira, abre inteira. O divisor removível pra você poder tá lavando. Tá limpando. Entendeu? Exatamente. Isso aqui tem vários, todos os tamanhos? Tem, pra todos os tipos de gaveta, exatamente. Tá? Então, gaveteiro com corrediça telescópica, gavetas, no mínimo, eu coloco no projeto, tudo depende do projeto, se cabe na cozinha do cliente, né? Mas, no mínimo, eu coloco uma de 50, que é um ótimo gaveteiro. Um ótimo gaveteiro. Exatamente. Então, isso, basculante, o gavetão, um bom conjunto de gaveta, o tamponamento, entra também. Entra tamponamento também. Entra tranquilamente, socorro. Então, vamos falar pro pessoal, o tamponamento é isso aqui. Essa lateralzinha aqui. Exatamente. Aí tem várias cores. Exato, não precisa ser preto. Tem o amadeirado, tem o próprio branco, quem não gosta de mesma cor, né? Com certeza, cabe todo certo. Aí, se a pessoa quiser, acrescenta também, né? Isso aí já parte, né? Tem o micro-ondas embutido e o forno elétrico também. Gente, é muito chique. Isso aqui é um forno elétrico? É, esse é um forno elétrico, socorro. É muito chique isso aqui, gente. Eu acho que eu atendi bem a expectativa, né? Porque, normalmente, nos dias de hoje, as pessoas não precisam de um forno gigante, de seis bortos, são peru, né? Hoje em dia, com tudo pronto. Ele é todo enorme. Esse aqui também, vocês vendem na loja? Vendemos. Já faz parte do... Exatamente. Quando você faz o projeto, você já inclui. Vende tudo, entendeu? Agora... Enfim, eu acho que nesse valor, socorro. Como a gente falou na campanha, 24,95. A coisa, a partir de 24,95, a cozinha, leva com o top do curador. Se levar mais o dormitório. Tem o dormitório incluso? Leva o colchão. Colchão. Exatamente, exatamente. O solteiro ou de casal, de 38, leva o colchão. Tem mais aquela outra proporção. Você viu no programa Socorro Mendonça? Vai ganhar um brinde e um presente especial aqui da Rio. Um presente especial, gente. E não é pouca coisa também, não, socorro. Não, né? Eu acho que não. Gente, você não pode perder, não. Pelo amor de Deus, você vai logo pra cá. De jeito nenhum. Agora, e as condições de pagamento? Ah, tá. As condições de pagamento, que eu queria que você falasse, os cartões que você trabalha, como que você trabalha, quais as condições de pagamento? A pessoa que está em casa agora, fala, vamos dizer, quais os cartões, como é que você faz, quais as condições de pagamento? Então, cartões hoje, não só não o American Express, mas todas as outras bandeiras nós trabalhamos. É Visa, Mastercard. É, a única coisa que a gente, praticamente em todos os lugares, a gente se limita na quantidade de parcelas, né? Então, aí no cartão a gente parcela até, provavelmente, 10, 12 parcelas. Mas, se for boleto bancário, débito em conta ou cheque, o próprio cheque, até 24 vezes. Então, vamos contar assim. Então, o pessoal lá, minhas amigas lá da terceira idade, outras amigas também, quer fazer boleto bancário, então pode. Pode, pode. Porque muitas vezes não tem cheque, porque eu não gosto de trabalhar com santo mais A gente faz um cadastro, elas recebem o carnê diretamente pelo correio, o bloquetinho já todo com todas as parcelas. Exatamente, é isso mesmo. Nossa, gente. É um financiamento, é bem bacana. E pode ser, deve ter em conta, quem não quer boleto, quem não quiser o cheque, pode ser, deve ter em conta, cai todo mês ali, também através de um cadastro. Então, nem precisa ter, vamos dizer, a pessoa fala, ah, eu não quero andar com esse carnê. É, não precisa se preocupar muito, né? Ah, em ir lá, em pagar no banco. Gente, agora só não tem uma cozinha do dormitório novo, quem não quiser. E tem as outras também, né? Tem o BNDES, entendeu? Ah, BNDES. É, BNDES, ele faz um, levanta um crédito num banco, né? E aí, lá, ele paga o parcelamento direto, que o governo tá disponibilizando isso pras empresas e, lógico, a Unicasa tá dentro, né? Então, a nossa empresa se credenciou junto ao governo e deu essa abertura pra gente também. E lá, a forma de pagamento em relação ao... É a opção do cliente. Exatamente, aí ele define com o banco, tá? O Construcar é a mesma coisa. O Construcar é através da caixa, né? O Construcar, ele não só você compra também os maus planejados, quanto você compra material com a construção e tudo mais. A gente também tem o Construcar. E é super fácil. É o preço à vista com 30%, né? Então, ele vem aqui e compra com a gente. Peraí, peraí, peraí. Para, 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 para. Peraí, porque o Construcar de todo mundo agora tá tendo, né? Todo mundo. A Caixa Econômica tá, somente quem é cliente, vem até uma cartinha aí pra mim lá da Caixa Econômica Federal. Aí, não é? Um abraço lá pra Silvia. Silvia, é o seguinte, ó. Então, assim, repete o Construcar que é importante. Então, é o seguinte, eu vou chegar, eu vou ter um crédito lá da caixa, porque é a lista, né? Aí você vai me dar quanto no Construcar de desconto? É 30%. 30%? Porque aí o parcelamento fica por conta da Caixa e a taxa do Construcar é muito baixa. É muito baixa, é baixíssima. Se você tem conta na Caixa, até você que não tem, corre no banco e tá a propaganda pra Caixa, né? É a propaganda, é bem, Silvia. Mas vale a pena, a taxa é baixíssima e aqui é o preço à vista, é com 30% de desconto, Socorro. Nossa! 30%. Então, BNDES, Construcar... Gente, ou Silvia, Silvia, Jarenda Caixa Econômica, você que mudou pra Peruíba agora, vem fazer sua cozinha, minha filha. É, exatamente, porque, ó, sem dúvida, né? Então, a gente tem essas condições, tem os cartões de crédito, cheque, boleto ou débito em conta. E lembrando, né, Socorro, móveis planejados, com todas as condições de pagamento, 5 anos de garantia de fábrica. 5 anos de garantia de fábrica, gente. Não tem, não tem porquê. Não tem porquê perder a oportunidade dessa. Não tem porquê você ter sua cozinha agora, seu dormitório, seus móveis planejados. Exatamente. Cássia, então, muito obrigada pelas suas dicas de decorações, que foram bem importantes, então, com pouco dinheiro ou quase nada, vocês viram aí. Mostrou cada ambiente, o antes e o depois. Então, não tem erro. Semana que vem a Cássia tá de volta de novo. Então, vocês não percam essa promoção de carnaval, porque tá arrasando. Ó, vocês vêm logo, senão não vai ter nem... Exatamente. Nem como fazer de tanta encomenda que foi, tá? Mas, assim, gente, Cássia, muito obrigada. Obrigada a você, Socorro. Não, eu espero que, realmente, todo mundo aproveite. Venha aqui, faça orçamento sem compromisso. Aproveite essas chances, oportunidade. E, realmente, a gente tá tendo muita procura. E venha conhecer a loja. Visite nosso showroom. Venha conhecer nosso material pessoalmente, que eu tenho certeza que você não sai daqui sem comprar. Porque, assim, aí faz orçamento sem compromisso. Sem compromisso. Sem compromisso, né? Sem compromisso, exatamente. Então, tá. Mas, assim, tem as outras lojas, né? Tem. Então, a gente tem um grupo todo, né? A Favorita, Adelano e a Nil. Cabe em todos os orçamentos. O que o cliente quiser, a gente propõe. Enfim, venha, faça orçamento sem compromisso com a gente. Procure o consultor. Tá, mas muito obrigada pela audiência de vocês, pela participação. O pessoal que tem me encontrado aí na rua, tem gostado, tá bom? O Gérez lá do Extra. E bastante gente aí. O Alberto, lá, Gérez do Santander. Alberto, um abração pra você, tá bom? Um abraço pra ele também. Ah, tá bom? Ah, é cliente, né? É, nosso cliente, o Alberto. Então, e a semana que vem nós estaremos de volta, tá bom? Com muito mais novidades, gente. Com muito mais novidades. Então, New Móveis Planejado. Vem pra cá. Agora todo mundo pode ter New. Exclusividade pra Mariana. Inovação pra Cláudia. Design para o Gustavo. Conforto pra Júlia. Estilo pra Maurício e Paula. Você pode ter qualquer ambiente New em até 24 vezes e com 30% de desconto no pagamento à vista. Condições especiais. Condições especiais como essas, você só encontra aqui. New. Avenida Padre Anchieta, número 6268, no Oasis, em Peruíbe. Fone 3456-1082. New. Agora todo mundo pode ter. Mais uma empresa do Grupo AMS Planejados. Entrevistas. Curiosidades. Moda e estilo. Saúde. Turismo. Personalidades. Eventos. Beleza. Beleza. Nova 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 O que é isso?